E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo meu Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Em outras palavras, o Pai me enviou, e eu vivo através dele, e todo aquele que vem a Cristo, é necessário que viva através de Cristo. Oh, que coisa! Aí está! Essa é a comunhão! Essa é a verdadeira comunhão que se encontra, quando você vive através de Cristo. Agora, nossos corpos necessitam de alimento, e bebida todo dia para sobreviver. Nosso corpo físico, Se não tomarmos alimento a cada dia, e bebermos, então o nosso corpo enfraquece. Tem alguma coisa dentro de nós, que necessitamos de ter alimento. O alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Você tem de ter alimento a cada dia, para fortalecer seu ser mortal. Pode-se viver de um dia para o outro, mas fica-se mais fraco. E no segundo dia, fica-se ainda mais fraco. E no terceiro dia, fica-se tremendamente fraco. Ora, é isso que muitas vezes fazemos, no âmbito espiritual. Veja você, a cada dia temos de ter comunhão com Cristo. Temos de falar com Ele a cada dia. Temos de resolver com Ele a cada dia. Paulo disse, eu morro a cada dia. Está vendo? A cada dia eu morro. No entanto, vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, se seu corpo físico necessita de alimento a cada dia, e de bebida a cada dia para sobreviver, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual, e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim que a cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Alguns apanham duas ou três vezes por ano. mas um verdadeiro, verdadeiro crente, que realmente está fortalecido espiritualmente. Ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Isso mesmo. Ele tem de fazê-lo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora outra coisa porque tomamos alimento é para fortificar o nosso corpo para resistir doenças. Se você não tomar alimento e deixar seu corpo enfraquecer, então fica sujeito à doença. doenças entrarão direto na corrente sanguínea e aí você morre. Se seu sangue não for rico e puro, ora então, doença entrará direto em sua corrente sanguínea. De modo que você tem de comer alimento bom e nutritivo. para manter sua corrente sanguínea certa. Se não, você fica alérgico a doenças. Apenas. 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 Legenda Adriana Zanotto